A minha paixão te devora, o meu amor te aguça, a minha mágoa te entristece, os meus versos te excitam, a minha voz e o meu corpo te encantam e o meu sexo te internece. Se esse amor que sinto um dia tivesse fim, eu morreria com o teu nome, eu morreria de febre na tua boca, nos teus olhos, na tua pele. Rescitaria nas tuas mãos e adormeceria em prece. Rescitaria nas tuas mãos e adormeceria em prece. Rescitaria nas tuas mãos e adormeceria em prece.